O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Platão. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê, é uma frase que fala sobre o poder do impulso invisível que nos move em direção aos nossos objetivos. A vela enfunada é apenas um símbolo visual do esforço que estamos fazendo para alcançar algo, mas o verdadeiro impulso vem de algo que não podemos ver ou controlar diretamente. Na vida, muitas vezes nos deparamos com situações que parecem impossíveis de superar, mas é justamente nesses momentos que precisamos lembrar que o que realmente nos move é algo invisível e misterioso. É preciso confiar no vento que sopra, mesmo que não possamos vê-lo, e seguir em frente. É importante lembrar que não temos controle sobre tudo e muitos eventos, mesmo imprevistos, são imprescindíveis para que possamos evoluir e crescer. Assim como o barco, precisamos estar preparados para aproveitar o vento que nos é dado, mesmo que não possamos controlar as condições externas. Além disso, o barco é guiado pelo vento, mas, o piloto é quem decide a direção, otimiza o uso das velas e busca o melhor caminho. Com isso podemos entender a importância da nossa ação, planejamento e direção para alcançar nossos objetivos. É importante não se deixar paralisar pelas dificuldades e incertezas, e sim confiar no impulso invisível que nos move e seguir em frente. A verdadeira força que nos faz avançar é a nossa determinação e a nossa vontade de ir além, mesmo quando as condições parecem desfavoráveis. Assim, devemos ter humildade e sabedoria para lidar com o vento que não se vê e confiar no impulso invisível que nos move em direção aos nossos objetivos. Assim como o barco precisa confiar no vento para seguir adiante.